Minha relação com o boiadeiro para mim é meu mentor, quem orienta a minha vida. Eu comecei a acompanhar uma média vizinha, mamãe deixava eu sair com ela e ela começou a me levar para fazer companhia, ela assistir sessão de caboclo e era sessão que eu gostava de ouvir, porque eu gostava de ouvir os cânticos, eu gostava de, quando tinha uma festinha tinha passinho de dança de caboclo também, a chegada, eu não bebia nada, eu não bebia jurema, vim beber jurema, já moça. E eu gostei, eu gostava dos cânticos, eu fui começando o negócio já, não sei porquê, eu começava já a fazer verso para botar na cantiga e tudo. Com 14 anos eu já sabia criar pontos. Salve a folha da jurema, salve todos jurema, salve a folha da jurema, salve todos jurema. A jurema é uma bebida sagrada, é uma bebida que é curtida na terra, ela leva vinho. Salve todos jurema, salve todos jurema, salve a folha da jurema, salve todos jurema. Todo caboclo é a choque, filho da cobra coral, todo caboclo é a choque. Trinta anos fazendo isso? Por isso que ele falou que você está bem treinado. Por isso que eu estou dizendo, estou bem treinado, não? Mas isso daqui eu faço mais tempo, mais de trinta anos. É quatro, alguma coisa para você? Lá na jurema, debaixo do pé de engar Lá na jurema, debaixo do pé de engar Aonde a lua aclareia jurema Para os caboclos passar Aonde a lua aclareia jurema Para os caboclos passar Jurema, jurema Olha o seu jurema Jurema Olha o seu jurema Lá na jurema Lá na jurema, debaixo do pé de engar Lá na jurema, debaixo do pé de engar Aonde a lua aclareia jurema Para os caboclos passar A jurema do caboclo Eu acho que foi instituída Eu acho que foi instituída Para que todas as árvores Da terra do caboclo Tivessem serventia Todas as árvores fossem de utilidade pública Então a bebida da jurema É uma bebida que não encarece Aquele que cria A árvore Que pode Que tem poucos meios Para Comprar o tempero Porque não basta só Ter o pé da jurema Ele vai dilapidar O pé da jurema Com pena Então é preciso ter o din din Para comprar o mel Se não pode comprar o mel O açúcar mascarvo Que é mais barato E adoçar a jurema A bebida da jurema Ela é doce É gostosa Um pouquinho já satisfaz Tchau até a jurema Tchau até a jurema Jurema do faz Jurema do outro Jurema do Mata Jurema do Mata Mãe, olha, quem tá aqui sou eu. Mãe, olha, eu cheguei agora. Mãe, olha, quando eu vou embora. Quer dizer, não? Não consigo ver. Essa posição é muito ruim. Cachorro? Perfeito. Não, tá querendo chamar. Aonde? Aqui, desse lado, tem que descer. Glória a Ti, nesse dia de glória, glória a Ti, ele entrou o que há 100 anos. Nossos pais conduziste a vitória pelos mares e campos maianos. Nesta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dá-nos a graça divina, dá-nos a justiça e dá-nos a concórdia. Dá-nos a graça divina, dá-nos a justiça e dá-nos a concórdia. Esse é o Eba, Bá. O que acabou? Chega! Chega! Ninguém viu, ele atirou, ele atirou, ninguém viu. Ele atirou, ele atirou, ninguém viu. Ele atirou, ele atirou, ninguém viu. Ele atirou, ninguém viu. Ele atirou, ele atirou, ninguém viu. Seu Eba, Bá. Ele atirou, quem sabe, é onde viu. Ele atirou, ele atirou, ninguém viu. Ele atirou, ele atirou, ninguém viu. Seu Eba, Bá. Seu Eba, Bá. Quem sabe, é onde viu. Ele atirou, ele atirou. A Edu estava fazendo um trabalho para a pedido da Globo, na linguagem do candomblé, que eu não conhecia. Eu gostei da maneira dele falar do candomblé e cantar, o candomblé cantado e falado ao jeito dele, que foi o jeito que eu consegui aprender alguma coisa sobre candomblé. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aqui, ó! Que coisinha menina! Que que é, meu Deus! Posso dar um beijo? Deixa, pode deixar na vontade. Posso? Posso dar um beijinho na cabeça? Cadê meu pai? Meu pai, meu pai, meu pai... Cadê o bonitinho? O lindo? Cadê o lindo? O lindo tá aí vivendo, depois que a festa já começou. Ai! É guerreiro do Juremar, meu cavaleiro das campinas, sementinha de lembar. O meu pai, vem ver teus filhos, venha todos abençoar. É tua força que nos cura, é segredo do Juremar. O meu pai C adhesiveou... Em uma crente, uma funda em esperança, me � azuleira. E o meu pai do Juremar... O meu pai, vem ver teus filhos. O meu pai do Juremar, sah 9i pra gente. Ela não veia, ela não veia Gentinho, ela não veia Ela é na aldeia gentinho, ela não veia Ela não veia da boca, ela não veia Ela não veia, ela não veia Música A mesa da Jurema é do senhor De todos aqueles que rezam e oram a mesma oração junto com o senhor Francisco E com todas as entidades e orixás que ele acompanha Para dizer isso, eu canto e digo assim Abra o senhor, campo formoso Que a Jurema eu vim louvar Abra o senhor, campo formoso Que a Jurema eu vim louvar Vim louvar seu santo nome Nessa aldeia real Anjo cujo cai Jurema O zero a depositar Anjo cujo cai Jurema O zero a depositar Dentro de um pote sagrado A Jurema prepara Por isso aqui eu canto E pra sempre de cantar Louvado seja nosso Jesus Cristo Cadê a Jurema? Cadê a Jurema? A Jurema é do senhor A Jurema é do senhor A Jurema é do senhor E meu camarada tem um só bolinho Só o bolinho para não se breabar Meu camarada tem uma só bolinho E olha só nem um grande jovem ar Vamos comer na mesa do Jurema Vamos comer na mesa do Jurema Meu camarada tem uma só bolinho Com um bolinho para não se breabar Meu camarada tem uma só bolinho Só um bolinho para não se breabar Me sarandeiro, me sarandeiro Me abre a porta, me fecha o terreiro Me sarandeiro, me sarandeiro Me abre a porta, me fecha o terreiro Me sarandeiro, me sarandeiro Me abre a porta, me fecha o terreiro Me sarandeiro, me sarandeiro Abriu-se a porta, fechou-se o terreiro Com a palavra, Dom Querer Bom dia, Ked, bom dia Boa tarde, Ked, boa tarde Boa noite, Ked, boa noite Boa noite Bebamos Bebamos Bebamos